Muito honrado mesmo em receber vocês aqui para essa entrevista a Kádamas. E começar com essa pessoa, como eu estava falando, eu já conheço ela de longa data. E é curioso, a gente vai criando uns vínculos que são muito legais, de afeição, de amizade. E eu conheço a Claudinha desde 2020. E a gente está nesse momento aqui juntos iniciando essa entrevista a Kádamas. É muito legal para mim. Então, seja muito, 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 muito bem-vinda, Claudinha. Meu mentor lindo, eu que agradeço. Eu vou fazer de novo aqui, porque às vezes tem gente que não sabe, sabe? Eu já fiz oficina de teatro, como eu disse. Já fui convidada até para ser Emília do sítio do Picapau Amarelo. Só que assim, né? Caô de deputado, não rolou. Aê, Filipe! Eu te pergunto, sou contratada? Eu sou atriz, Filipe? Não é atriz, não é contratada. Não, viu, minha gente? Sou gente de carne e osso. Três anos, né, Filipe? De relacionamento. É um casamento. A Gisele. A Gisele e o mozão, que perdoem, mas é um casamento. Muito bom, muito bom estar aqui contigo. Muito bom. E, Claudinha, eu te conheço, né? Mas muita gente não te conhece. Então, conta aí um resuminho da tua história para a gente. Prazer, minha gente. Sou professora Cláudia Lilian. Vulgo professora Claudinha Lilian. Não é Claudinha, viu, meus amores? É Claudinha Lilian. Só para ficar a dica. Minha gente, eu sou mestra, especialista, bióloga e, assim, paixão da minha vida. Acho que eu nem sei de sarsar, Filipe, que é a docência. Eu sou simplesmente apaixonada, né? Eu costumo falar que eu sou a cachaceira da docência. Eu não consigo viver sem minhas meninas. Eu vi que Dona Érica entrou aqui. Meu amor. E, assim, o quanto que a docência nos transforma e a gente se reinventa a cada momento, né, Filipe? Eu fico besta em relação a isso. Pessoal que vai achar meio curioso, gente, eu sou aqui da Bahia. Sou baiana, mas eu não tenho sotaque lá de Salvador, não, viu? Ô, meu rei, bichinho. Vocês vão escutar muito Oxi, sim. Vocês vão escutar, às vezes, um Lai, tá? Porque aqui a gente faz mais fronteira com Minas. Não sei se tem alguém de Minas aí. Mas, o que que eu quero falar pra vocês? Primeiro, minha vida acadêmica, Filipe, só pra contar um pouquinho da minha história, ela nunca foi fácil. Nunca foi que nem pai em fala, né? Quer moleza, aceita no pudim. Nunca foi decidível. Pai em fala que nunca na vida a gente vai encontrar, e, assim, o bacana o quanto é na luta, é na batalha. Não tô falando que a vida de todo mundo tem que ser sofrida, não, viu, minha gente? Não é isso. Eu tô querendo dizer que quanto mais a gente luta e a gente conquista as nossas próprias conquistas, a gente dá valor. E, na minha vida, Filipe, nunca nada foi fácil, né? Eu não vou contar aqui a fundo a minha história, porque se eu contar até eu jegue e chora. Eu vou contar meio por alto, assim, mais a questão acadêmica mesmo. Eu sou bióloga. Pra quem não sabe, eu fiz minha graduação em licenciatura, né? Daí a paixão pela docência. Eu me descobri docente. Eu não nasci docente. Foi o trajeto, o campo de batalha e a vivência que me fez ter essa gana, sabe? Esse tesão pela docência. E daí tudo começou lá quando fiz PCC na graduação. Eu sou apaixonada também, além da docência por zoologia, por bicho. Sabe o que eu fazia na mata, Filipe? A gente ia a cada três meses. Mentira, que às vezes era de mês em mês. Aí quando tinha transporte, a gente conseguia ir de mês em mês, né? Mas a gente ia pro campo, às vezes de jegue, às vezes de jipe. Aí foi a parte mola. Às vezes de carona, gente. Pasmem. Pasmem. A gente ia pro campo, catar pegadas de mamífero. Pegada, toca, carcaça, tudo que desse a ideia de que passou o rastro de algum bicho ali. Filipe, pra você identificar, por exemplo, uma toca de um tatuzinho, é só olhar o formato. Ele entra em conformidade com o formato do corpo do animal. É muito bacana, muito bacana. Aí tem um formato mais redondinho, mais triangular, mais oval. Mas eu não vou entrar disso aqui, porque senão vai virar uma aula. E essa não é a intenção, é a entrevista. E daí, minha gente, depois que eu terminei a graduação, eu fui pro campo de batalha, né? Licenciei. Me descobri no Colégio Tavol de Brumado, que é a escola onde eu nasci, vivi. Tive todas as minhas experiências. Até primeiro beijo... Ixi, mozão, tá aqui? Até primeiro beijo... Sério que o mundo esteja na live. Ai, meu Deus, vou virar meme nacional. Aí, Filipe. De lá... De lá, né? Foi, assim, a paixão da minha carreira. Foi onde eu me descobri ser docente. Foi onde eu lecionei pra minha própria instituição de base de ensino, em qual eu fui aluna. Então, assim, depois da docência, eu parti pro mestrado. Mestrado em zoologia, em bicho. Não saí de bicho, minha gente. Bicho... Aí, Filipe, Filipe sabe. O que eu trabalhei lá no mestrado, Filipe? Você sabe. Cachorros sem mestres. Cachorros sem mestres. Ele sempre me fala errado. Cachorro doméstico, Filipe. Doméstico? É quase isso. Não, ele faz pra me sacanear, gente. Três anos que a pessoa me conhece. Mas, peraí, Claudinha. Tu é bióloga da área da licenciatura e correu atrás de cachorro doméstico? Nada a ver contigo, veterinário? Não, gente. O que a gente fazia no mestrado, né? Eu ia atrás do cachorro doméstico, dentro de agrofloresta de cacau, lá em Nel. E olha pra tu ver, Filipe. Como minha vida nunca foi fácil. Nunca foi facinha. Eu corri atrás do cachorro, e o cachorro, por sua vez, corria atrás de um tatu. E a Cláudia, né? Atrás desse povo todo. Então, pensa aí. Tô imaginando a foto. Tô imaginando a foto. Eu nem te falo, Filipe. Mas tem aventura. Isso aí. Tem tanta história, Filipe. Já me perdi na massa. Ah, enfim. Mas, assim. É só pra vocês ouvirem um pouquinho do meu dilema de vida, sabe, minha gente? Mas, assim, na prática, meu Deus, é tão grandioso, tão grandioso, que apesar de eu ter tanto perrengue na vida, Deus me colocou em 2020, um carinha chamado, Filipe Assenso, um professor, um flamenguista, raça negra na veia, que eu sou apaixonada. Gisele, eu sou apaixonada. Gisele, me perdoe. Tamo junto, Gisele. E, assim, Filipe, o quanto que você transforma a vida, sabe? O quanto que você ilumina a vida da gente, o quanto que você leva a gente pra cima. Eu já me senti no buraco várias vezes. Várias vezes. Olha, eu vou começar a chorar. Eu já me senti no buraco várias vezes. Um tempo que eu fiquei desempregada. E o Filipe, ele simplesmente, gente, ele é paixão. Não tem, não tem, não tem, não tem, sabe? E eu acho que o Filipe deve me perguntar isso. Claudinho, o que tu fez pra estar dentro de um programa desse hoje, que é tão surreal de incrível? Foi o quanto que o PPA me gerou não em ensino, não em técnica, não em nada que seja trivial, mas, assim, em transformação. O quanto que gerou em transformação, minha gente. Esse é o critério que eu utilizo pra quando eu vou selecionar qualquer curso, qualquer treinamento. Não, claro que a Academys é muito mais além que isso, mas do PPA, que é a base do Academys, o quanto que eu vi que tinha, tipo assim, Claudinho tava em 2x, agora Claudinho tá em 10x, 20x, sabe? E tudo isso graças ao Filipe, porque o Filipe, ele faz com paixão. Com paixão. E a gente sabe, porque a gente reconhece quando um professor é apaixonado, sabe? De professor pra professor, a gente sabe. É verdade, é verdade. Isso é muito legal e a gente se conheceu há tanto tempo, né? E me conta uma coisa, assim, salvo engano você participou de todos os campi, né? Eu não sei se eu tô enganado, mas você participou 2021, 2022, 2020. E, assim, o que você imaginava que ia ser o campi e o que você encontrou no campi? Todas essas edições aí, fala um pouquinho como é que é a tua experiência. Eu sou, assim, praticamente, tô prismogênita, né, Filipe? Eu sou da segunda turma. Eu entrei junto com o Cícero. Junto com o Cícero, junto com a Aline. As duas Aline, se eu não me engano. Eu não sei se a Aline era da primeira turma. Mas eu sei que eu sou da segunda turma, Filipe. Eu sou quase tua primogênita, né? Eu perco a filha do meio. E daí, Filipe, falar um pouquinho do campi. Gente, o campi, ele é um evento que acontece... Que acontece anualmente, né? Esse ano a gente teve duas remessas de campi, mas ele geralmente acontece ano e ano. E o campo é o evento surreal, surreal de incrível. Sabe por que que eu falo? Filipe, na academia, você já fez parte da academia. Eu já fiz parte da academia. Até hoje eu faço parte. Mas na minha graduação, pelo menos, eu nunca vi uma técnica assim que a gente aprende no acabo ou no campo. Sabe? É tudo escudido a sete chaves, gente. Eu não sei qual é o problema das pessoas. Eu não sei. O Filipe entrou na minha vida, gente, pra mostrar uma coisa que eu já sabia, já aplicava. Mas isso ficou muito mais claro, muito mais visível na minha cabeça. Que é uma questionada dádiva. É quando você dá, alguém te retribui, claro. Pode ou não. Não importa. E você dá de novo. E assim, o quanto que é lindo a gente ajudar as pessoas. Gratuitamente. Sabe? Sem pedir nada em troca. O quanto que é lindo a gente ajudar as pessoas. Minhas meninas, elas sabem. Por exemplo, a Erika que estava aqui, que é a minha bonequinha. Ela sabe o quanto que a gente pratica isso no GPA. Ah, Filipe, eu tenho um grupo de pesquisa por sua causa. Que eu já tive a honra de palestrar o GPA. GPA. Que eu sou coordenadora de um grupo de pesquisa chamado Grupo de Produção Acadêmica. Que é o filhotinho do PPA. E assim, minha paixão. Minhas meninas, elas são aquilo que me dão gás. Elas são aquilo que me fazem meus olhos brilharem. Sabe um professor quando tem brilho no olho? A gente sabe reconhecer. Quando o professor fala isso só por ensinar. Ah, venho cá, passo conteúdo e vou-se embora. Diferentemente de um professor que está ali só para te ajudar. E quer te ver você caminhando junto. É isso que eu falo para as meninas. Filipe, eu não quero minhas meninas. Que elas saiam do GPA. Poxa, ah, aprendi uma coisinha. Não. Eu quero que tu ande junto comigo. Eu quero que tu ande aqui, ó. No mesmo alinhamento que eu. Tu não é menor do que eu por ser aluna, não. Jamais. Assim, o quanto que eu aprendo. Sabe, Filipe? E assim, são três presentes, né? É o PPA, o Academus e o GPA. O quanto que essas meninas... Eu aprendo cada dia mais com essas meninas. E o quanto que essas meninas me retribuem em luz, em cumplicidade. E assim, são meninas que eu vou te falar uma coisa. Que vão estar no meu casamento fazendo a dança do casamento. Dos noivinhos lá, ó. A gente vai começar já a ensar as passas. Viu? Não conto pra ninguém, não. Muito bom. Muito bom. Isso aí. Que massa, né? Inclusive, você foi palestrante já no camp, né? Isso também é muito legal. Isso daí é muito legal. Conta aí pra galera. Já. Nossa, é transformador, gente. Porque assim, é um lugar onde a gente não vê por aí. É um lugar simplesmente surreal. Sabe que, pra quem Vitória da Conquista vai me entender. A gente tem um festival de inverno da Bahia. Em Vitória da Conquista. Você conhece, Felipe? Você tava em Tapetinga. Conheço. Só não fui quando a pandemia, mas eu conheço. Não foi não, né, homem? Você perdeu. E daí, Felipe? Festival de inverno. Nossa. Vem gente de todo lugar. Gente, pense um pouquinho a mais assim. Pense no Rock Hill. O camp é o Rock Hill da produção acadêmica. Da academia. Só que assim, né? Pouca gente ainda que conhece. Eu espero que... Bora colocar aí pra conhecer mais o povo, né, Felipe? Porque o camp... Nossa, gente. Você sai transformado de lá, Felipe. Eu já falecei no camp. E a gente vê palestras assim. Nossa. É tudo muito mão na massa. Você não sai lá pra aprender um conteúdo. Não, minha gente. Tu não vai sair de lá pra saber sobre a área de saúde, de direito, sabe? De biologia. Não. Tu vai saber pra aprender como lidar na vida acadêmica. Aprender com a expertise acadêmica que ninguém ensina. Então, assim. Eu super, super, super indica. E não tô falando abobrinha, não, viu? As meninas. Cadê? Cadê a Cleinha? Acho que eu já vi Debbie aí. Eu não sei se Debbie tá aqui. A Cláudia. Todo mundo sabe o que acontece lá dentro. Sim. É surreal. Surreal. Eu, ano que vem, eu devo fazer uma versão do camp toda em inglês, né? Porque tem muita gente que vem participar do camp e da galera que fala espanhol. E a galera que fala inglês, ele arranha ali no espanhol, sabe? E eu vejo cada vez mais, assim, a galera internacional querendo participar, mas tem a barreira da língua, né? Então, eu vou... Provavelmente no ano que vem eu vou fazer um camp em português e um camp em inglês. Pra gente começar a ajudar também a galera de outros momentos, né? De outros contextos. Vai ser bem legal. Bem legal. Agora, Claudinha, no camp eu te convidei pra você entrar no Academus, né? Pra quem não sabe, gente. Sim. O Academus é um programa de aceleração de carreira acadêmica. E ele só abre inscrições no camp e acabam as inscrições no camp. E a Claudinha decidiu, né? Dar esse passo além aí e de entrar no Academus. Me conta pra mim, assim, Claudinha, por que que você tomou essa decisão, sabe? Porque é óbvio, o Academus é uma Ferrari, né? E é natural também essa questão do investimento pesar. Enfim, não é uma decisão simples. Queria saber um pouquinho como é que foi esse processo decisório pra você. Até dar o sim. Então, né, Felipe? Tu flertou-me muito bem pro casamento. Gente, é algo que, assim, o critério. Qual foi o parâmetro de Claudinha pra poder entrar no Academus? Primeiro, transformação. Mas, segundo, é o nível de resultado que a gente consegue no Academus. Porque, assim, vai chegando um momento, Felipe, que a gente tá no PPA. PPA é maravilhoso. Que é o programa, assim, né? É o carro de entrada de Felipe. É o carro-chefe de Felipe. Mas tem um tempo que você quer andar mais longe. Você quer voar. Porque o Fusquinha não tá dando mais conta. Não que o PPA tá de Fusquinha, Felipe. Mas você tá precisando de um Ferrari, né? Ai, meu Deus, o Felipe vai me matar. Que eu chamei o PPA de Fusquinha. Não que o PPA seja Fusquinha. Mas, assim, chega um momento, gente, que o Academus, ele... Você precisa de mais acompanhamento, né? O PPA, a gente já tem muito acompanhamento. Tem tanto acompanhamento que você não consegue dar conta, por exemplo, do tanto de treinamento que o Felipe faz no Ed Jusso. As queixas, às vezes, são por isso. Felipe, eu não tô comenta de terminar tudo. Felipe, para de produzir. Felipe, para. Para, Felipe. Dá um freio, Felipe, que eu não tô conseguindo. Eu tô precisando de três, quatro vidas pra acompanhar o Felipe. Entende, minha gente? O nível de entrega da pessoa. E daí você vai começando a tentar entender como é que vai ser o Academus. Aí você fica, bom, eu preciso entrar nesse Academus. Porque é uma coisa, Felipe, que eu acho que move... Deixa eu pegar aqui. Meu filho, eu acho que move muito a gente. É isso aqui, ó. Para quem não conhece, esse aqui é o método 1 em 10 do Felipe. Que é você fazer um artigo em 3 até 10 horas. Isso aqui é uma chadazinha. Vai dormir comigo até da noite, ele na cabeça. Então, assim, é resultado. Se eu vi que no PPA eu consegui fazer um artigo científico, em até 10 horas, aí eu fiquei, nossa, o que eu vou conseguir no Academus? Sabe? Vai quebrar a banca. Né, Felipe? Junta o potencial da pessoa. Eu não me achava empoderada assim não, viu, minha gente? Falar pra vocês. Hoje eu me sinto muito empoderada por causa do Academus. Mas eu não me achava empoderada assim não. Foi graças ao Academus. Que eu fiquei assim, nossa. Mas o Felipe, ele dá isso pra gente. Empoderamento e o resgate da gente, sabe, gente? Retornar aquilo que a gente um dia foi e o que a gente precisa ser. Das nossas potencialidades. Porque potencialidade todo mundo tem. Todo mundo tem. Né? Só precisa ali, ó. Só não empurrar o vinho. Porque às vezes, porque eu tava falando coisa de mim, né? Gente, tem algo que eu aprendi no Academus que foi um salto na minha vida. Um salto. Que é uma orientação que o Felipe me deu assim. Claudinha, cuidado na mesa que você senta. Tenha muito cuidado na mesa que você senta. Então, eu comecei a mudar um pouquinho de mesa. E ir pra uma mesa na qual eu sou a mais burrinha, viu, Felipe? Sabe aquele velho ditado? Tu é a média das cinco pessoas com quem tu andas? Então. Eu sou a mais burrinha das cinco pessoas que eu ando. Pra vocês terem noção. E graças a Deus eu sou. Porque, assim, eu prefiro estar do lado de gente que é hiper mega. Pra frente, sabe? Porque eu aprendo muito. E não só porque eu aprendo, mas como eu aprendo, eu consigo transformar esse aprendizado. E mais aprendizado. E ensinar também o outro. Então, é uma retroalimentação. É um ciclo. Sabe? Isso é dádiva. É um ciclo. Né, Felipe? Então, assim, uma das coisas que me fez... Voar pro Academus foi isso. E daí, tem mais coisas. Por exemplo, minha gente. Eu tô indo... Deixa eu pegar aqui pra vocês algo. É isso aqui, ó. Ó. Agora a gente tá lançando... Nossa primeira coletânea, Felipe. Que é professora ser ativa em mídias digitais e metodologias ativas. Organizei junto com a minha rapariguinha, Alê, Alessandra Fluminetti. Ai, que mulher chique. E agora, Felipe, tem mais. Peraí, acabou, Claudinho. Não. Tem mais. A gente tá indo pra segundo livro. Pra ser lançado. Fé em Deus. Começo do ano que vem. Que é práticas no ensino de biologia em espaços formais e não formais. Aspectos teóricos e experimentais. Esse aqui é com o Leon. E com a Fabiana. A Pathy também tá envolvida nesse processo. O Vinho. Uma pancada de gente linda, maravilhosa aqui. Tudo do Academus e do PPA. Né? E daí, Felipe? A Debbie tava me falando algo. Pra quem não conhece, é a Debbie... Cachupi, cachupi, cachupi. Tu aprendeu a falar o nome da Debbie ou não é, Felipe? Acho que sim. Acho que sim. Não, eu quero ouvir. Eu quero ouvir. Valeu aí. Karpovitch. Karpovitch. Mentira. Cadê? Cadê ela? Sob a aprovação dela. Se eu falei direito. É pra ficar cachupi, cachupi, cachupi. A Debbie, Felipe, tava conversando comigo hoje com a sua grandissíssima, amiga. Tão presente de Deus. Que o Academus mudou. Ela tava falando esses dias pra mim, né? Tava conversando aí no TV do Zá. E a gente... Claudinha. O quanto que a gente tem que transformar tudo aquilo em... Que a gente tem de mentalidade. A gente tem muita minhoquinha na cabeça. A gente tem muita crença limitante na nossa cabeça. Se a gente não tirar essas minhocas, gente. De que, ah, eu não vou conseguir. Ah, eu não vou conseguir porque sou mestra. Meu povo. Felipe, por causa do seu curso. Eu... Pensa aí no dado viciado. Eu era um dadinho viciado. Sabe um dadinho viciado? Quando você joga ele, sabe? Cai sempre naquele mesmo número. Eu era essa. Processo seletivo pra professor. Eu saía sempre em terceiro lugar. Ou pra mim. Comecei a fazer o PPA. Começo desse ano. Minha gente. Eu passei em primeiro lugar. Processo seletivo. Pra professor substituto do IFBA de Juazeiro. Aqui na Bahia. Com nota 9,5. Sabe o que é isso? Pra uma didática. Sabe o que é isso, Felipe? Nossa, Felipe. E é muito... E não é fácil não, viu? Não é fácil não. Então, teve seleção por causa do PPA pra professor Felipe. Eu fiquei à frente de doutor. Olha aí. Eu, coitadinha da mestra. Eu fiquei à frente de doutor. Em processo seletivo da didática. É isso. Então, meu gente. É isso. Até persuasão. Até técnica de oratória. Persuasão. A gente aprende no PPA. Pra quem acha que é besteira. A gente faz voar. Não, é incrível. E essa questão que você levantou da mesa, né? A minha impressão no mundo acadêmico é de que as pessoas, elas são incentivadas, vamos chamar assim, a serem as mais espertas da mesa. Ou as mais inteligentes da mesa. Inteligentes é no sentido figurado, né, gente? É no sentido de que é a pessoa que tem mais a oferecer da mesa. É nesse sentido, né? E o que a Claudinha chama atenção, e eu acho isso muito importante, é que os grandes saltos que a gente dá em termos acadêmicos não são quando a gente é o mais inteligente da mesa. É quando a gente é o mais burro da mesa. Porque a gente tem mais a receber da mesa. É o que a gente entrega, a gente faz pela mesa. Mas a gente recebe muito. E hoje, essa é uma chave que muita gente não virou. E aí não importa a titulação da pessoa. Muita gente não virou. Não entende que o ambiente influencia a sua jornada. Isso influencia, cara, a psicologia diz isso. A neurociência diz isso. A biologia diz isso. Cara, e tem gente que... Não, assim, tem gente que não entende isso. E aí, talvez também por conta de ego, né? Quer ser o mais bambambam da mesa. Quer ser o mais inteligente da mesa. E não, o jogo não é esse. O jogo é de você aproveitar ao máximo a mesa, sendo o mais burro da mesa. No sentido figurado de burro. Eu acho isso mágico. Porque um dos efeitos colaterais é que a gente passa a exercer a humildade. Coisa que se a gente fosse o mais inteligente da mesa, não necessariamente a gente desenvolveria. E muito acadêmico hoje está perdido. Está perdido porque simplesmente está na mesa errada. Está na mesa errada. A bi de coa de crescer. Você vê dentro do Academus, tem pessoas que são professores titulares de universidade pública. Tem pessoas que têm carreira na Espanha. Tem carreira na Irlanda. Agora, por que a pessoa fica no Academus? Porque ela quer mudar a mesa dela. Ela entende que ela pode dar outros passos. Que ela já chegou num patamar elevado, claro. Mas que ela ainda tem mais coisa para contribuir. E ela tem mais coisa para aprender. Então, mudar a mesa é essencial. E isso daí eu vi com o Emerson. O Emerson chegou e falou assim, numa entrevista à Academus. Chegou e falou. Ó, não adianta você entrar no Academus. O Academus tem que entrar em você. E tem que mudar a mesa. É mudança de mentalidade, Felipe. Essa é a chave. É. Essa é a chave. Tem que mudar. E mudar comportamento e mudar mentalidade. Exatamente isso. Sim. Hoje eu vi uma gigante aqui agora da minha mesa, né? Que foi a Antoclea. Minha best. Gigante. Gigantérrima. Eu aprendo horrores com essa menina. Mãe, parceiraça. E eu falo que eu não sou mais burrinha. Eu sou a grega, sabe? Porque, Felipe, o quanto que eu aprendo com essas meninas, tu não tem noção. Sim. Tu não tem noção. E, assim, quando você aprende, você se sente na obrigação de devolver. E eu falei às meninas esses dias aí, gente, a gente tem que marcar umas lives aí, porque a gente tem que marcar umas aulas pra aprender várias coisas, porque a gente tá na pegada agora de empreendedorismo, né? Sim. Sim. E aí eu vou virar mentora acadêmica, que ele sabe. Pé em Deus. Eu já tô começando... Já tô com planos, viu, meninas? Minhas meninas aí mesmo. Elas... Elas... Eu vou ajudar muito elas nessa pegada aí de mentora. Eu vou mergulhar de cabeça. Tô aqui pra isso. E no que eu puder ajudar. Ajudar. Não tô falando de conteúdo, não, viu? Eu tô falando de transformação. Felipe, as minhas meninas, elas entraram no GPA, que o GPA, assim, tudo que você aplica lá, claro, menos 1,10. Mas tudo que você aplica lá, eu venho trazendo pras minhas meninas, né? Sim. Agora eu vou trabalhar com verificação com elas. Depois eu quero ter suas dicas. Aí... Tudo que eu trabalho lá, eu trabalho com elas. Até técnicas de oratório. Aí as meninas... Eu não tinha coragem na vida de dar uma palestra. Hoje eu dou uma palestra pra um público que eu nem conheço. Sabe o que que é isso, Felipe? Se eu escutar de uma menina sua, de um aluno, se eu escutar isso. Aí eu fiquei assim, meu Deus. O quanto que sua figura, professor, tem importância na vida, sabe? Na formação de um aluno seu, sabe, Felipe? Sim. Eu acho que por isso que eu tenho um apego, uma afeição, um apego emocional mesmo com essas meninas tão grandes. Porque eu sei o que que você consegue transformar em mim. E eu sinto isso sendo refletido pra elas, sabe? Sim. Aí eu acho muito lindo. Muito lindo. Aí eu fiquei assim, nossa, é isso que eu quero fazer da vida? Achei. O potencial de um professor, ainda mais um professor comprometido, né? É um potencial incrível de mudar a vida de alguém. Assim como um professor descomprometido, ele tem um potencial incrível de arruinar a vida de alguém. Quantas pessoas que a gente conhece, talentosas, super, sabe, que iam contribuir tanto com o mundo acadêmico e que saem do mundo acadêmico porque topam com uma pessoa que não deveria estar lá, e que é professor só de crachá, né? E quando você tem, por exemplo, a Claudinha, a Antocléia, a Débora, o Emerson, e tanta gente maravilhosa do Academy, Luciano, enfim, eu não gosto de citar porque é muita gente e quem não é citado fica chateado. mas ninguém entra no Academy sem ter esse comprometimento. O filtro é um filtro muito alto para entrar no Academy. E aí já entra comprometido, o que facilita, porque é uma honra para mim estar sentado numa mesa que eu olho para um lado, olho para o outro e só tem gente comprometida com transformação. em transformar os outros, em contribuir com os outros, em mudar o mundo acadêmico, em mudar a si próprio. Então, é uma mesa muito especial, né? Que a gente tem lá. Com certeza. Felipe, eu posso falar uma coisa aqui? Foi um susto quando eu te conheci. Falei. Eu não sei se eu te falei. Eu não sei se eu te falei. Você me viu com a camisa do Vasco. Até eu ia tomar susto. Gente, quem entra no Academy, não sei assim, é Vasco que virou Flamengo. Viu? É esse mais. Esse é o grande objetivo do Academy. Felipe, não vale nada. Adoro. Felipe, deixa eu te contar, menino. Felipe, quando eu te vi, eu tomei um susto, Felipe. Mas um susto. Quando eu vi tua titulação. Gente, vocês estão vendo essa figurinha aí? Essa figuraça? Essa coisa é a sua mãe? Essa pessoa, ele é PHD. Só que ele não gosta de falar, né? Geralmente ele não fala. Você vê que o Felipe, ele gosta mais de falar da transformação que ele faz, que ele contribui nas pessoas, do que do próprio título. Tenta dar um lápis aí. Um Google no lápis. Essa foi boa. Tenta dar um lápis aí no nome Felipe Assentos. Procura aí. Felipe Dutra Assentos. Assentos aí, Felipe? Muito bem. Procura aí. Ai, que é bebebe. E aí, sem tu olhar o lápis. Gente, imprime. Tu vai tomar um susto. Quanto de páginas. E olha que ele fez atualizações esses tempos aí que ele tava dando uma mentoria de lápis. Não foi, Felipe? Sim. Eu tenho até medo. Porque na época que eu entrei, Felipe, celular que tinha 530 páginas. Coisa que... Assim. E são lápis, viu? É uma incomplécia. Hoje, meu povo... E aí, gente, sabe o que acontece? A gente tá tão acostumado com o formato de profissional na faculdade. Tô falando que todo mundo é assim não, tá? Nem todo professor dentro de uma instituição. Até porque eu conheço professores que são assim, incríveis. mas eu também já tive experiências que tem professor ali que quer te humilhar, te derrubar, te podar. Tudo pra mostrar autoridade. E eu já me deparei com alguns PH deuses. Aí, quando eu vi o Felipe PH deuses, esse cara que tá falando de raça, não. Esse cara que tá falando de flamengo, não. Não, gente. Não. Aí eu olhei assim, meu Deus. Aí eu fiquei passada, Felipe. Passada, passada. Quando eu subi tu era PHD. Eu demorei, viu? Cadar meu tilt. Eu demorei. É a humildade, minha gente. Eu acho que assim, é o chama, o principal chama do Felipe, não é babaú, não sabe que quando eu gosto eu gosto, acabou. O chama do Felipe é humildade. Porque o Felipe, ele é grande, ele é gigante do tamanho que ele é e que não cabe nele, tá? Nessa pessoa e ele. E assim, ele não tá aqui pra humilhar ninguém. Ele é PHD. Sabe? E a gente esquece que você é PHD, viu, Felipe? Mas é aquilo, né? Qual é a função de um acadêmico? Na minha visão. A função de um acadêmico é contribuir com o conhecimento que ele produziu para o mundo. É isso que eu acredito. Eu não tô dizendo que todo mundo tem que concordar com isso. E pra você contribuir com o conhecimento que você produziu para o mundo, você não tem que ter titulação. Você tem que produzir conhecimento. E quando você produz conhecimento, você transforma as pessoas. Seja lá com uma pesquisa no laboratório, seja com uma live como essa. o que acontece na maioria das situações que eu testemunho é o seguinte, o cara tem um papel na parede e ele acha que por isso ele é melhor que os outros, mesmo ele não transformando nem a formiga. Com todo o respeito às formigas. Né? Eu já ia definir. Com todo o respeito às formigas. Eu já fiquei com a peninha que eu, peraí. Então assim, o cara não contribui nem com uma formiga, aí ele fica lá achando que ele é alguma coisa e na verdade ele não é nada. Porque ele teve um investimento da sociedade pra ele ter aquele título, necessariamente, o título não é sozinho, ele teve um investimento do conhecimento científico que veio todo antes dele e ele não contribui nem com uma formiga. Entendeu? Então, pra mim, esse tipo de pessoa é um fracasso para o mundo acadêmico. Pra mim. Já que, pra mim, professor, pesquisador, mentor, tem que ser aquele que contribui com o mundo. Né? E aí tem várias maneiras de contribuir, né? Cada um do seu jeito. Mas, o cara que joga porque ele tem um título na parede e por isso ele é melhor, superior, ele tá jogando um jogo que no final do dia ele tá escondendo a incompetência dele. É o que eu acho e é o que eu vejo. Mas, é claro que a gente tem de tudo. O que eu acredito, Claudinho, é o seguinte, muita gente errada entrou no mundo acadêmico. porque a barreira de entrada era muito baixa. Você tinha pouca competição. Então, muita gente errada entrou. E aí, hoje a pessoa não necessariamente precisa se provar pra permanecer. Ela joga um jogo se garantindo no passado. Tipo o Fluminense, foi campeão lá em 1990, tal. Aí tá lá, joga lá, se garante no passado. ela não transforma mais ninguém. Às vezes, há muitos anos. E sequer um dia, de repente, transformou. Sabe? E aí, isso é um problema. O outro problema não é o inerte só, é quem não transforma ninguém. É quem detona as outras pessoas. E a gente vê muito no mundo acadêmico. As pessoas que estragam a vida das outras. que, inclusive, causam até suicídio. Eu queria te contar uma história aqui que eu passei no mestrado. E, assim, pra mim foi... Foi um momento que eu cheguei que eu fiquei arrasada. Sabe, assim, eu sempre tive muita dificuldade com matemática, quanto ao da estatística. E, pra quem não sabe, a dissertação nas áreas biológicas, estatística, muitas vezes, quem não trabalha com ensino, né, quem trabalha com dados empíricos, estatística é muito requisitada, às vezes. Eu tinha uma professora de estatística. E, daí, eu tinha estudado estatística. Muito. Muito. Eu fui tirar uma dúvida com ela. Eu mostrei pra ela toda a programação e tirei uma dúvida. Eu pergunto, eu pergunto, professora, o que eu utilizo isso aqui pra fazer o teste ser, não sei o que, não sei o que. Não me lembro mais. Eu só lembro do trauma. Que ela simplesmente parou, olhou pra mim e falou que o problema é muito mais lá embaixo. Saiu e não deixou olhando pro nada. Aí, eu te pergunto, Felipe, que tipo de profissional que a gente se espelha e a gente quer ser. Eu me espelho no professor Felipe Assenso, não nesse cara, não nessa menina, nessa moça aí que eu não gosto de falar. Mas foi algo que eu fiquei assim, nossa, imagina se eu tivesse escutado ela e achado que meu problema era muito mais lá embaixo. tem gente que acredita e que escuta. Porque eu não entendia um conteúdo, mas eu estudei. Sim. Isso acontece, Claudinha, e é uma pena. É uma pena porque tem essa visão romântica de professor no mundo acadêmico. Como se todo professor fosse santo e fosse comprometido. Mas assim como a gente tem advogado que não é comprometido, assim como a gente tem Uber que não é comprometido, a gente também tem professor que não é comprometido. Só que a diferença do Uber e do advogado é que não acontece nada com o professor. Ele continua descomprometido produzindo dor nos outros. E aí, Felipe, eu fiquei assim, é, ainda bem que foi comigo que você falou isso. Porque talvez outra pessoa tu faria a pessoa desistir até, sei lá, Felipe, tem gente que desiste da vida, gente, por causa de um problema acadêmico. Sim. Pra vocês terem a noção da responsabilidade do posicionamento de um professor em sala de aula. Sabe? Pra vocês terem a noção. Eu fiquei assim, ainda bem que foi comigo. Peguei, voltei pra casa, chorei, fiquei, né, aterrorizada. segui, defendi e tô aqui. Isso aí. Depois de anos tô aqui. E hoje eu olho assim, nossa, que bom. Sabe? Sim, sim. Não é bom de ouvir não, mas que bom, que bom. E hoje, você tá aqui e a gente tá comemorando o resultado, né? Tá comemorando o resultado. Conta pra mim, assim, nesse pouco tempo, né, a gente tem pouco tempo de academies, apesar de isso que você tem muito tempo. Conta pra mim aí, quais foram os resultados que você teve aí? E que tão rolando também, né? Da transmissão, né, Felipe? Tem muita coisa rolando aí, muita coisa rolando. Fala aí. Tem, minha gente, tem. Depois eu olho meu face, Felipe. Tem, tem muita coisa, muita coisa. São cinco meses de academy que eu fiz a transição, né? Eu nunca deixei de ser pro PA, mas assim, a gente acaba subindo o degrauzinho que foi da academy. E foram inúmeras as conquistas que eu tive. E a gente fala, não é conquista apenas de profissional, não, mas conquista pessoal. O que mais bate na gente quando a gente entra nesse treinamento no Felipe é mais o pessoal, minha gente. O pessoal, ele é muito impactado. Vocês não têm noção. É aquela palavrinha que eu falei pra vocês e que a gente tá falando aqui desde o começo. transformação. Sabe? Felipe, hoje eu sou coordenadora do grupo de pesquisa do GPA. Tem duas coletâneas aí, né? Tá pra ser lançada. Eu nunca tinha... Ah, Felipe, eu tô contando. Ah, não, tu sabe. Eu nunca fui renumerada na vida por uma palestra. Eu consegui ser renumerada. Foi, assim, emocionante. Eu fui renumerada por uma palestra. Gente, sabe o que é isso? Você batalhar a vida. E a gente pensa que na academia você ser renumerada é coisa do satanás, né? Do capiru. Ou você tá dentro da universidade, faculdade dando aula na forma tradicional, normal, ou então, né? Tu não tá fazendo nada da vida. Não existe empreender com o teu conhecimento acadêmico, transformar vidas com o teu conhecimento acadêmico e ser bem renumerado por isso. Não existe. Felipe, é coisa do capiru. Vai pro inferno. Quem falou empreendedor, vai pro inferno. Vai pro inferno. É. Vai pro inferno. Então, assim, minha gente, ó, não escuta esse povo não, tá? Vai aí na onda do Nossa Senhora da produção acadêmica que ela, ela ilumina os mentores que o Felipe tá formando. Felipe, dentro da casa você pode falar do Felipe da escola que é isso aí. Claro, você fala o que ela quiser. Eu tenho medo da escola é demais. O Felipe tá formando uma escola de mentores. Pra quem não sabe, o Felipe, ele tá formando uma escola de empresários, né, Felipe? Bora se dizer assim. Eu sou uma delas. Tô pra lançar em janeiro e eu tô lançando. Mentira. Mentira que janeiro, não. Bora colocar aí que em 2022 não acabou, tá? Isso aí. É assim que pensa a galera da casa, meu povo. 2022, eu sinto dizer, mas não acabou ainda. E assim, Felipe, né, só ter aprovação lá da minha primeira colocação, professor substituto, não. Pra mim foi o maior, o maior. Eu nem usei, sabe? Porque como é muito longe da minha cidade, mas assim, só pela conquista, eu fiquei assim, meu Deus, eu consegui. eu fiquei assim, nossa, é muito gostoso. Sabe, você ver que, poxa, Claudinha, você consegue, Claudinha? Laga de minhoquinha, dá cara a tapa, tu até cara de pau mesmo, vai lá, se emprega, se joga. Não fique com medo de nada não, minha gente. Porque assim, o medo te trava. E se te trava, você deixa de ganhar muita conquista, boa nessa vida. Muito. Demais, demais. E, Claudinha, assim, uma curiosidade, porque você já tinha muito resultado antes do Academy. Você já estava voando pra caramba antes. Do TPA, né? Você entrou no Academy. Quais são as diferenças entre essa Claudinha de antes e depois do Academy? Felipe, eu assim, eu assim, não tenho muita misturação na minha cabeça. Mas, o empoderamento e, sabe aquele negócio de Claudinha que estava lá atrás? Quando eu faço uma viagem lá pro campo do ano passado e, eu cheguei simplesmente aos prancos no campo. Porque eu estava me sentindo derrotada na vida. Desempregada. E, hoje, eu me sinto outra Claudinha, mas, a Claudinha velha que voltou e que está renovada. Sabe, Felipe? Então, assim, são coisas, minha gente, que é o investimento que não é gasto. Sabe? Quando você investe em você. Quando eu fui investir no Academy, Felipe, pra quem não sabe, eu sou noiva, sem Deus, ano que eu venho casar. Felipe, você vai no meu casamento, não vai? Vamos ver, né? Vai ter até apresentação aí do grupo de pesquisa no casamento. Achei maneiro. Vamos ver se vai chegar ao convite. Ah, não. Afinal, eu pressionei. Eu pressionei também essa parada aí. O Digni, não sei se o Digni está na live. Não sei se o Mozão está aí não, mas, assim, é um... Gente, não é um gasto que a gente tem no Academy. É um investimento. Eu tirei dinheiro da minha casa, né? Então, Felipe, se prepara, viu? Se a gente não voar junto, meu amigo, eu vou aí pra tua casa, acampar na tua casa e virar Cláudia Sense. Porque foi dinheiro da minha casa. Aí, gente, simplesmente é a confiança que a gente deposita no Felipe. Por quê? Porque o Felipe, ele entrega. E não tem coisa mais preciosa de alguém que você vê que tem entrega pra você. Sabe? E alguém que vai fazer o que for possível. Claro, né? Se ele quer voar. Né? Até na Bíblia Deus fala. Faça a tua parte que eu te ajudarei. Então, assim, não dá pra Cláudia querer voar, sendo que Cláudia não mexe nem sequer um botãozinho pra aprender uma ferramenta se quer. E eu acho que, assim, o mais massa do Acabra, meu Felipe, é o quanto que a gente se renova, é o quanto que a gente revive, é o quanto que a gente tira a poeira da gente, sabe? É pegar você, pegar o pano, o paninho e tirar aquela poeira. Poxa, a Cláudia tá velha demais. Eu quero uma Cláudia nova, uma Cláudia rejuvencida, sabe? Uma Cláudia que gosta da vida, que eu recuperei uma coisa, que achei que tinha perdido, que é paixão pela vida. E você me devolveu isso, sabe? Enfim, eu tenho uma ingratidão que não tem preço. Não tem preço. Eu que agradeço. Imagina. Não tem preço. Confiar no estranho como você confiou lá em 2020. e a gente tá junto até hoje, né? Quantas pessoas decidiram seguir o caminho sozinho, sabe? Não, sozinho você não vai no lugar nenhum não, minha gente. Felipe, deixa eu te contar uma coisa inédita aqui, que eu quebrei o recorde do meu recorde. Tu sabe isso aqui? Sim. Eu tenho meia dúzia de 1 em 10 na conta. 1 em 10 individual, detalhe, mas 4 em grupo. Gente, isso aqui, quando você treina redação científica, quando você treina escrita, isso é tão importante que eu não tenho noção. Pra vocês terem uma ideia, Felipe, eu estou fazendo agora o concurso do IFBA, né? E aí, eu estudei o concurso do IFBA, eu tive o concurso do SEC, e que me deu uma travadinha, porque assim, tem qualquer ser humano na vida. Quando você muda de um formato pro outro, que era um formato totalmente de prova, e aí mudou agora, tipo, poxa, vão ser 10 temas. Quem é concurseiro aí, professor concurseiro sabe. Vão ter 10 temas, vão ser sorteados um tema, você tem que fazer cada artigo, de cada tema, com 10 páginas, cada um. Felipe, eu consegui fazer 10, 1 em 10, em 5 dias. 10! Em 5 dias! Sabe por quê? Porque eu tinha técnico, porque eu tinha estrutura, porque eu tinha aprendizado, que eu aprendi contigo. Parabéns. E assim, 1 em 10, 1 em 10, gente, ele salva muito a vida, muita vida. Eu fiquei impressionada, Felipe, são 100 páginas. E ó, não é um franco que sai da vida que tu pega, copia e cola, copia aqui e cola. Não, gente, é uma escrita que você tem persuasão, que você tem sequência lógica, e que tem qualidade. Tu sabe o que é isso? Felipe ensina tudo, 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 tu tem noção. Não, Felipe, eu acredito, sério, sério, eu já vi muita coisa do YouTube, e, porque tu sabe, né, que eu sou viciada nessas coisas, eu sou tipo autodidata, quando eu quero, eu vou lá, pá, mexo, aprendo, vai, jovem. Eu já vi muita coisa, ensinando muita coisa, isso não. Nunca na vida. E eu duvido, viu? Que qualquer programa pago aí, banca o que tu banca. Não tem. Não tem. No mundo. No mundo. Não existe. Não, verdade, não é fazer charme que ia, porque Felipe me dá meu cachê de artista, viu? Não é porque o Felipe me encontrou só como atriz, não. Mentira, gente. Mentira que não existe isso. Mas é um treinamento, assim, surreal que não tem em outro lugar do mundo. Eu pago pra ver. Não tem. Como eu tô nos Estados Unidos, eu recebo muito anúncio, muita propaganda dos acadêmicos. americanos. E também da galera da Europa e da Ásia, que fala inglês e vende globalmente, vamos chamar assim. E não existe. Não existe nem perto do PPA, que já é incrível. Do Academus, eu acho que, assim, se for nessa velocidade que eles têm aqui nos Estados Unidos, ou na Europa, daqui a sei lá quanto tempo, o Academus já vai ser outra coisa quando eles chegarem no que a gente faz no Academus. Tanto é que agora eu vou ter o PPA em inglês e o Academus em inglês também, pra ajudar a galera aí, de outros locais também. Mas é surreal, é surreal. É surreal. Gente, é surreal. Pra vocês terem a noção, eu acho que é tipo uma galerinha aí meio curiosa, né? Pra ver como que é o campo, como que é o Acabo e tal. Dá um pulinho no camping. Isso é dia 3 e 4, né, Felipe? Sim. Isso, dia 3 e 4. Das 9 até, até, aguenta um pouquinho aí, né? Sábado à noite. Vai ter sábado à noite linda, gente. Não se preocupe, não. Mas pelo menos assim, até o finalzinho da tarde, segura as pontas aí. Vai no campo, meu povo. Porque o campo vocês vão ter um pouquinho, uma amostra do que em universidade nenhuma você viria. Não tem instituição que ensina isso. Não existe instituição que existe isso. Eu venho de 3 graduações, praticamente. Né? Eu sou graduada, especialista e mestrada. Nunca vi nada parecido com isso. Nada. 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 A gente não tem 5% do que tu ensina lá dentro. Gente, eu tô falando de expertise, estratégia e transformação. Essas três coisas. Que mudam a vida de uma pessoa. E o Felipe mudou a mim. Uma honra pra mim. É, meiai. Claudinho, ó, é o seguinte, a gente vai ter o camping agora, né, nesse fim de semana. E, como é a tradição, como a tradição manda há muitos anos, eu abro inscrições pro Academus pra quem tá no campo, né? Quem não tá no campo nem sabe que esse cometa existe. Mas, pra quem tá lá dentro, vai receber esse convite como você já recebeu. E aí, se alguém receber esse convite lá no campo e tiver em cima do muro, falar, cara, será que eu entro, não entro, será que eu vou, não vou? O que que você diria pra essa pessoa? Menino. Felipe, eu vou recitar aqui uma frasezinha. Que eu acho que vai ter uma noção de uma galera, só pra vocês terem em mente, gente. Assim, ó, um spoilerzinho. Deixa eu pegar aqui. Estuda estratégia, tá, galera? Estuda estratégia. Estuda estratégia. Estuda estratégia. Ó, eu vou ler um trecho aqui, Felipe, porque eu quero ver se você identifica com o autor. Quanto tempo você demora pra escrever cinco páginas de um artigo, por exemplo. Muita gente não faz ideia. Outros chutam um número que, no fundo, nem sabem. Outros dizem, ah, depende. Para esconderem uma resposta que, na verdade, é imprecisa. Temos uma verdadeira epidemia de falta de gestão da escrita acadêmica que tem prejudicado a qualidade de vida de diversos acadêmicos. A razão é simples. Geralmente, não se discute nas universidades como escrever melhor, e com mais acogibilidade, os textos acadêmicos. Aí, eu vou falar aqui quem é o... Qual é o livro? Esse aqui. Ai, se liga não, meu filho, volta pra vida. É isso aqui. O segredo do mundo acadêmico. Os mitos que podem te impedir de decolar sua produção acadêmica e como superá-lo. Autor best-seller. Professor Felipe Assen. Só pra vocês terem noção, gente, que vocês não vão estar sendo guiados por qualquer pessoa. E ó, detalhe, eu não posso dar spoiler, Felipe. Você que manda, você é convidado especial, você faz o que você quiser. Homem do céu, pode dar spoiler? Gente, o Felipe conseguiu ser autobest-seller em 25 dias. 25 horas. 25 horas, perdão, 25 horas. Ai, eu ainda achava 25, eu tava com a cabeça 25 dias, Felipe, eu ainda achava 25 dias, pouco. 25 horas. Foi 1 em 25. 1 em 25. Best-seller, tu sabe que é esse, meu povo. Então, assim, não é qualquer pessoa que tá ali, não, entendeu? Que vai estar sendo guiada com alguém que tem muito compromisso. E a gente apaixona pelo Felipe, não só porque o Felipe é Felipe, essa personinha linda, maravilhosa, mas pela missão que o Felipe tem. A gente, às vezes, me apaixonou não só por uma pessoa, mas pela missão que a pessoa tem na vida, sabe? E eu me espelho muito no Felipe, porque eu coloquei a feita no post, né? Quando eu fiz marcar o Felipe. Eu quero ser um dia, metade da metade que ser humano é. Porque, gente, é surreal o quanto que ele transformou a minha vida e ainda tenho pra transformar. Agora, em dezembro. E eu quero um dia que você seja o triplo do triplo do que eu sou. Ah, mais de mim! Esse é o objetivo. Eu acho que essa coisa da mesa, voltando à mesa, é que a mesa tem que te levar pra você ser o mais inteligente da mesa. Não é pra você ser o menos inteligente da mesa. então tem que ser mais, tem que ser um belo dia você... Tu começa o menos inteligente, né, Felipe? Tu começa o menos inteligente. E viro mais inteligente, né? Então, eu acho que é isso, sabe? A missão de todo professor, na minha visão, deveria ser essa. Não é o aluno ou o mentor, ou o mentorado, desculpa, chegar no nível dele. É o seguinte, amiguinho, ou amiguinha, voa, eu consigo voar 100 metros, mas eu já te ensinei os 100 metros. E você já tá voando 100 metros, agora vai pros 200, vai pros 300 metros. É isso que eu acho que é um professor de verdade e um mentor de verdade, né? Ele não pode ser o teto, ele tem que ser o trampolim. Sim. É aquela coisa que eu fico assim, eu parei um dia pra refletir, né, Felipe? O quanto que às vezes as pessoas acham que elas ficam com medo de passar informação porque acham que vai esgotar. Ah, eu não posso passar informação pra ciclão que é meu coleguinha porque ele é concorrente e sendo concorrente ele vai ser melhor do que eu. E aí eu fico olhando, gente, as fontes, as nossas fontes estão inesgotáveis. Sim. Não dá. Não, tu mais tirar, tu pode ter certeza que vai ter pra entregar. Pode vir que vai ter pra entregar. Sabe? Porque assim, a gente não para, Felipe. A gente não para. Eu vejo, a gente todo, eu acompanho o Felipe tem três anos. O Felipe renova todo ano alguma coisa que é novidade que eu tenho ouvido. Toda hora depois de aprender algo, Felipe, eu fico pensando. É muito legal isso. O próprio exemplo do best-seller foi intencional. Lá no Academus a Claudinha conhece ele. Tem um cara que eu gosto de todo mundo. Mas ele tem um detalhe que ele é um cara assim, ele faz conexões que eu nunca imaginei na minha vida. Que é o César. E o César, a Claudinha sabe disso, num dos nossos encontros faixa preta, eu falei, César, você tem que escrever um livro de aeroporto, cara, para ser best-seller. Livro de aeroporto, não, no sentido pejorativo, não. É porque o livro de aeroporto é aquele que você quer devorar ele logo, você quer aprender. E aí, eu falei, cara, você tem que escrever um livro desse. E aí veio a ideia do best-seller. Pô, como é que eu ajudo o César a escrever essa best-seller? Aí comecei as minhas viagens, porque quando eu tenho as ideias dessas, é difícil de eu parar. Então comecei as minhas viagens e tal, e como eu estava escrevendo o meu livro, O Segredo dos Academais Produtivos, eu falei, vou criar aqui uma estratégia para esse livro virar best-seller. Se der certo, vai ajudar o César e outras pessoas. E aí deu certo, né? Então, eu não poderia fazer uma palestra dessa em 2020, porque em 2020 eu não tinha, eu não tinha como contribuir sobre como ser um best-seller. Agora eu tenho, e talvez ano que vem vai vir um encontro com a Claudinha ou com a Marluce, que eu estou vendo que está aqui, e aí ela vai falar um negócio para mim e eu vou ficar dormindo e acordando com aquilo na cabeça e a gente vai criar uma outra parada que eu não faço ideia. Assim como a escola, o clube de mentores acadêmicos, eu criei por culpa da Claudinha, da Antocléia e da Débora, que estavam com esse negócio de mentoria na cabeça. A gente pensou botando o Felipe. Aí eu falei, pô, vou criar uma parada aqui, porque, cara, é a estruturação de tudo que eu faço. Então, assim, gente, se existe uma pessoa nesse mundo acadêmico que fala para mim que está pronta, eu tenho certeza absoluta de que ela está se enganando. Por quê? Porque nem eu estou pronto e eu respiro essa parada. Eu ajudo gente de 32 países e eu sei que eu não estou pronto, que eu tenho coisa para aprender e para desenvolver. Então, esse é um jogo incrível. Esse é um jogo incrível. É um jogo da humildade. Com certeza, Felipe. Você estava falando aí de mesa, né? É. Eu acho massa, o máximo essa frase do Felipe. Brasa fora da chama, apaga. Sim. Total. E daí, dá a importância da gente estar em imersão. Eu tenho minhas meninas que são minhas amigas do Academy. Hoje eu falo assim, são minhas amigas, porque são meninas que a gente compartilha perrengues. A gente... Porque tem hora que a gente precisa compartilhar, né, Felipe? A gente está perguntando. Ah, imersa em concurso. Às vezes, só com o terceiro dá conta. E aí, o quanto que eu fiz amigas são presentes para mim. Sabe? E o quanto que isso é precioso. O PPA Academy, gente, não é só técnica, não é só estratégia, não é só uma ideia. Claro, são muito importantes. Mas, acima de tudo, são pessoas. Eu acho que é o que a gente grande leva dessa vida, né, Felipe? São as pessoas. Isso aí. Sim? Não tem preço. Não tem preço. Essa pessoinha mesmo aqui, meu Deus do céu, vem no meu casamento, viu, Xabi? Vamos lá. Vamos ver. Se puder dançar aí também na entrada aí, aí fica mais legal. Você vai dançar junto com o moivo, Felipe. Então, beleza. O moivo não, os padrinhos? Os padrinhos. Pode dançar. Claudinha, a gente está caminhando para o final aqui. Galera que quiser entrar no Academus, eu vou fazer esse convite para entrar no Academus depois de amanhã. No sábado, eu vou fazer esse convite. Mas, antes, deixa eu ver aqui alguns comentários da galera. O André falou aqui, parabéns pelo pensamento, Felipe. Gente, é assim, tem um ditado em inglês que se chama Walk the Talk. Você andar do jeito que você fala. Então, isso é muito importante, sabe? A gente não está aqui para anular ninguém, a gente não está aqui para prejudicar ninguém, a gente não está aqui para ser melhor do que ninguém. A gente está aqui para ajudar as pessoas, fazer com que as outras deem voos e passos muito maiores do que a gente. É assim que a gente se eterniza. É assim que a gente, um dia todos nós vamos morrer, mas é assim que a gente fica, mesmo morrendo. é quando a gente permanece por meio dos outros, sabe? É assim que eu penso, pelo menos. Então, a Claudinha, ela faz um trabalho surreal há muito tempo com as suas orientandas, com as suas mentoradas. E ela está se eternizando nessas pessoas. Entendeu? e é assim que eu acredito. A Marluce também falou, a Felipe Sábado eu iria em um seminário em São Paulo na área criminal, eu não ia conseguir participar no campo, mas estou com Covid e sob controle. O lado maravilhoso é que agora eu vou para o campo. Olha que legal. Estou comemorando porque você disse que estava sob controle, hein, Marluce? Você vai ficar preocupado. É coisa boa. A Marluce, ela é do Ministério Público e ela está na Academys. E gente boa demais, gente boa demais e também é um exemplo, sabe, de reinvenção. De reinvenção. Isso é incrível. Incrível, eu tenho uma honra muito grande. Notícias aqui, ó, da Marluce. Vou fazer parte dessa equipe. Eee! Isso aí. Isso aí. Show de bola. Vem para a Academys, Mar. Show de bola. Você vai amar, menina. Você vai amar. Olha aí, Cláudia também, a Academys. Temos vários Academys aqui, ó. Cada campo consegue superar as expectativas. Cláudia, que inclusive vai palestrar e Claudinha, que vai palestrar também. Não vou falar o tema, não, só para não... Para despertar uma curiosidade. É. Vamos ver. Ó, a Patrícia do PPA está aqui, o campeão máximo. Patrícia também está desde 2020. Sabe? É isso, né? É isso, assim. Cada um tem a sua missão, cada um tem o seu compromisso com o mundo e com a sua família e com si. E o que a gente está aqui com essa pessoa maravilhosa, que é a Claudinha, é um exemplo de pessoa que antes de tudo tem um compromisso com o outro, de também transformar o outro e de contribuir com o outro. Como ela está fazendo aqui? Tenho certeza que quem está acompanhando ao vivo e quem vai ver depois da gravação, sei lá, daqui a 20 anos, Claudinha, daqui a 30 anos, vai entender muito bem qual é o jogo que ela joga. Que é um jogo que se a gente tivesse como regra no mundo acadêmico, o mundo acadêmico ia ser surreal. Surreal. Mas, Claudinha, antes da gente se despedir, queria pedir a sua mensagem final e também fala aí das tuas paradas aí de mentoria e tal, fala de como é que a pessoa te acha. Filipe, bora lá. Eu vou deixar aqui para a gente fazer uma recapitulação, né? Está que nem Arthur Júnior! Olha o meu criador, Arthur! Mensagem final. Gente, primeira coisa, observem bem a mesa que vocês estão sentando. Ó. Três coisas que eu vou falar para vocês, né? Primeira mesa, observem bem a mesa que vocês estão sentando. Ah, Claudinha, poxa, eu gosto daquela mesa, você só me chama para o boteco, para o forrozinho. Eu sou forroseira, adoro. Gente, não estou falando que vocês vão deixar de ir para o forró, não, viu? Pelo amor de Deus, está amarrado. Mas, passa a andar com pessoas que vão te fazer voar, sabe? Voar para o bem. E leva essas pessoas junto com você. Essa é a tática que a gente utiliza lá na Academy. A gente nunca voa sozinha. Nunca. Nunca. Se a gente, a, a, a Cleinha que deu a ideia, não foi, Felipe, bora fazer as entrevistas da Academy, do, da Academy, tá, o pré-campo e tal. Chama a Claudinha e eu, essa é minha amiga. Tá vendo? Então, sempre uma está inserindo a outra, né? E a gente consegue atingir pessoas verdadeiras, né? Tá do lado de pessoas verdadeiras e mesmo, ó, detalhe, a distância. Eu nunca vi o Felipe presencialmente, só vão ver no meu casamento, né, Felipe? Eu nunca vi ele presencialmente. Eu só conheço o Felipe remoto, mas o tanto que o Felipe transformou minha vida. Tem gente que, é meu vizinho, nunca conseguiu fazer nada do tipo. Ou aqui tá convivendo em minha casa o dia inteiro, eu nunca consegui fazer nada do tipo. Sabe? Segunda coisa, gente, dádiva. Pra quem não sabe, dádiva que o Felipe ensina é você ajudar os outros, simplesmente, puramente. Ajuda os outros. É lindo a lei do retorno pra quem faz o bem. Viu? A gente vive isso o tempo todo, né, Felipe? O quanto é lindo. A lei do retorno. E, ó, terceira coisa. O impossível só existe pra aquele que acredita. Tá? Então, para de acreditar que é impossível e começa a acreditar que é possível. Eu tô com um pensamento, uma mentalidade totalmente mudado e, Felipe, eu te agradeço tanto por isso. De verdade, tanto por isso. porque a gente só move uma ação a partir do que tá aqui, ó. Né? E a partir do que a gente se deixa influenciar por. Tá, meu povo? Então, essa é a minha mensagem final. E, ó, detalhe, foguete não tem ré, tá? Fica a dica. E como é que a galera te acha? Ah, detalhes, gente, vocês podem me achar aqui. Antes do casamento. Antes do casamento. Né, Felipe? Chega na véspera, não sei não, meu povo. Não, não, mas eu não vou parar, não, tá? Eu tô com as mentorias aí de expertise acadêmica. Eu vou dar um spoilerzinho. Eu vou começar a ajudar minhas meninas com a questão de CCC, então, né? Tortura de conclusão de curso. É uma coisa que aflinge muito a galera e eu vou, eu fiquei assim, nossa, não, eu tenho que ajudar esse povo porque muita coisa que eu ensino minhas meninas e muita coisa que a gente precisa abrir pra outras pessoas, pra que outras pessoas conheçam, pra que outras pessoas sejam abraçadas e acolhidas, porque é sofrido, gente. Quem tá no último semestre fazer o CCC é sofrido? E aí vão vir muitas outras coisas no povo. Eu vou trabalhar com muita expertise acadêmica com vocês, tá? Me curtem, me sigam, arroba professora profa, profa, Claudinha Lilian, contato, claudinha, underline, lilian, arroba hotmail, ponto com, quer ter a fonte também? Você manda, sinal de fumaça, sinal de fumaça, caixa postal. O que você quiser me mandar presente, eu quero. 991, 77, DDD, da Bahia, 991, 40, 7201, gente. Pode mandar um zapzinho, Claudinha, eu preciso de ajuda nisso. Tô aí, tá? Pode contar comigo. Show de bola. Pra transformar esse mundo acadêmico, né, Felipe? Porque não dá pra ficar mais no que tá, não. Não dá, não. E, ó, Felipe tá fazendo uma legião de gente que vai transformar o mundo acadêmico nesse academy, tá? Vai pro camping e sinta um pouquinho do ritmo. Que massa, Claudinha, eu quero te agradecer demais, de coração. Uma delícia, Felipe. Muito honrado mesmo. Galera que ainda não garantiu o lugar no camping, link da bio, né, meu site, enfim, tá em um monte de lugar. São dois dias que, quando terminar amanhã de sábado, você vai falar assim, meu Deus, e é só amanhã de sábado. Eu duvido se você vai falar diferente. Duvido. E, ó, quando vocês saírem do Academus, vocês vão sentir que 2022 ainda não acabou. Sim. Aliás, quem entrar no Academus, quem entrar no Academus no sábado, no camping, já saiba que semana que vem a gente tem trabalho. Muito trabalho. que 2023 começou, né? 2023 começou já. Já começou já. Pra gente. É louco, né, Felipe? A galera, menina, ficava tão triste, Felipe, vocês tinham isso contigo. A gente ficava na bad vibe, chegava a dezembro. O pessoal queria chegar a Natal, pra confinar tal, comer frangassado, panetone e vinho. Aí, Felipe, chega assim, pra mim foi tão louco esse mês, tão louco, que chegou em novembro, fiz minhas provas de concurso, e aí, beleza. Agora chegou dezembro, eu fiquei assim, eu tô tão louco. O que é isso? Eu tô achando tão estranho. Dezembro é o mês que eu tô mais derrubada. E aí, pra aparecer em janeiro, sabe? Então, assim, isso é efeito Academus. Efeito Academus. Isso aí. Tamo junto, galera. Obrigado, Claudinha. Eu te agradeço. Vai pra cima, meu povo. Vou embora pro câmbio. Salve de palmas pro Claudinha. Valeu, pessoal. Obrigada, meu amor. Fica com Deus. Valeu, Claudinha. Tchau, tchau. Tchau, meu mentor lindo.